Vem, deixa eu te olhar Começa a dois pés Que é tudo pare a dois pés Veja que tá racista Quando foi no fundo Mirassa no rindo bó pô grande Sai pô pode tá Mirassa no rindo bó pô grande Dos pés na brinca dois pés Che! Pedrinho não tá um barulho e sem Quero que eu o reem o nitte invas a ele Minha salva com o progote Dos pés, tá brinca dos pés Pique nada um golo alisquei Pelo cu emoni da rota errei Minha salva com o progote Pique nada um golo alisquei Porra mim pingue para lá Tame da errei Nando tá para derrei Pegue ali pra mim Nangue, pero a da si Pita café, relaxón Pique viva mi vida ron Seu alemui um akshon Pua a mi aksinko Porra feita a puta Tame da errei Pita viva mi vida ron Negas nandabum E brinca a mi Pelo cu emoni da rota errei Passou miras a mi Terea estudiar Negas nandabringa Bumês, porra bota de to Musumeiro, porra bota A bom nandabum 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 Minha salva com o progote Nos pés Da brinca dos pés Peginata hungarón Nandabum 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 Peltas priam Sim. O que é isso? 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 O que é isso?